Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de receita. Você que não viu, terça-feira, o vídeo de terça-feira, eu publiquei uma receita aqui no canal. Eu mostrei como que eu faço quiabo, inclusive lá no vídeo eu compartilhei com vocês como que eu faço pra deixar o quiabo sem aquela baba que tem no quiabo. Então, você que não assistiu, vai lá assistir, eu vou deixar o link dele aqui pra você ir lá assistir, tá bom? Mas no vídeo de hoje eu também venho com outra receita. E a receita de hoje é assim, eu conheço, assim, na minha terra, né, lá no Maranhão, a gente chama de quarentão. Eu não sei como que vocês conhecem, mas eu conheço como quarentão. Inclusive, já deixei nos comentários como que você conhece a receita, o nome, bolo de cuscuz, bolinho de cuscuz, não sei. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? E você que não conhece, já é uma forma de você conhecer uma receita nova. Então, anotem os ingredientes direitinho, veem o modo de fazer pra vocês fazerem também na casa de vocês, que é uma receita maravilhosa pra vocês tomarem um cafezinho de manhã ou até fazer um lanche à tarde. Ela fica uma delícia. Então, acompanhei direitinho o passo a passo como que eu faço e todos os ingredientes que eu utilizo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar essa massa de molho de um dia pra o outro. Numa vasilha, você coloca meio pacote de massa pra cuscuz, tá? E molhe essa massa com leite. Deixa ela bem molhadinha pra não correr o risco do seu quarentão ficar seco. Então, deixa ela bem úmida. E depois disso, você percebeu que a massa tá bem molhadinha, leva pra geladeira e deixa de um dia pra o outro. No dia seguinte, a gente vai misturar com um garfo essa massa pra soltar ela, tá? Pra a massa ficar bem soltinha. E aí, numa panela, você leva pro fogão e coloca meio copo de leite com uma colher de manteiga. E a gente vai misturar até essa manteiga derreter totalmente. Depois dela derreter, você vai colocar a massa que você tinha deixado de molho. Você vai levar pra panela e misturar tudo isso aí até a massa desgrudar do fundo da panela. Só que essa hora a gente vai demorar. Então, prepara o braço aí pra misturar bastante, porque demora um pouquinho. Então, eu misturei bastante tempo aí. Eu cortei pra não ficar longo. Mas olha aí, depois de muito tempo de misturar a massa, olha aí, ela tá desgrudando totalmente do fundo da panela. Então, nesse ponto já tá bom. E aí, num prato, num refratário que você tem aí na sua casa, você coloca toda a massa. E aí, você vai modelando pra formar, assim, um formato de bolo. No começo é meio estranho, a massa fica meio esquisita, mas no final dá certo, tá? Fica o formato de um bolinho. E aí, você vai modelando aí com o auxílio de uma colher. E aí, forma o formatinho de um bolo. Olha aí, no final, como é que fica. E aí, pra finalizar, eu gosto de passar sempre uma manteiguinha por cima. Se você não quiser passar, não precisa. É opcional esse passo, tá? E aí, fica aí o formatinho de bolo e fica bem bonitinho. Na hora de comer, eu gosto também de passar mais manteiga. Eu vou, inclusive, cortar um pedaço aí pra vocês verem como que fica o bolinho. Se você quiser também, você pode acrescentar queijo. Aí, fica a seu critério. Você pode usar aí a sua imaginação nessa receita. Prontinho! Bom, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu ensinei. Espero que vocês tenham gostado da receita. Particularmente, gosto muito de fazer 41 aqui na minha casa. Eu acho uma delícia. E é isso. E coloca aí nos comentários o que você achou, se você já conhecia, tá bom? E se inscreve no canal pra você acompanhar os vídeos que a gente tem aqui. A gente tem três vídeos por semana, um na terça, um na quinta e outro no sábado. E todos os vídeos vão às 10 horas da manhã, tá? Me segue também lá no Instagram. E acompanhe sempre tudo aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!